Tracinho, bolinha, bolinha, flecha, trac... Não é assim? E como é? É assim, ó. Ô, Prasido, você tem certeza que é nessa direção aqui? Bom, o Leleto falou que... que era. Cara, você tá ficando doido. Ô, Leleto. Tem certeza? O Leleto falou que... Falou o quê? Você tá falando? Tem uma má notícia pra dar. O quê? O Leleto... Ai, dá pra você parar de falar com esse boneco? Não é boneco, é o Leleto. Leleto boneco. Não, Leleto, Leleto. Leleto, Leleto boneco. Para de chamar o Leleto de boneco que ele não gosta. Olha lá, ele tá falando que não gosta. Ele não vai dizer o caminho, ele tá dizendo aqui. Ai, tá bom. Desculpa, eu só quero encontrar logo a sua casa. Como é que você se perde no meio da floresta e não sabe o caminho? É, porque minha casa é nova, né? E eu não decorei ainda. Ai, cara. Meu Deus. Só o Leleto que... O quê? E ele... Você pode me emprestar esse Leleto só um segundo? Pera, deixa eu ver se ele quer. Leleto? Não quer, não. Ai, cara. Como vocês são chatos. Não, é o Leleto. Vai, Leleto. Fala pra onde é o caminho. É pra lá? Tá. Vem. Ele falou que é pra cá. Eu acho que não é. Ah, tem uma árvore aqui. Tá bom. Eu acho que é pro lado esquerdo. Por quê? Não sei, eu acho. Não, tá. Tá bom. Se você quiser ir até ali... E daí você dá uma olhada pra ver se tem alguma coisa pra lá. E eu vou pra cá e eu vejo se tem alguma coisa pra lá. Não, não. Não, mas não vai embora. Você vai ali e volta. Eu vou pra ali e volto. Não, eu tenho medo. O Leleto vai, então. Tá, o Leleto vai comigo. Leleto, Leleto, não vou sozinho, não. Vou com o Leleto. Leleto, vai comigo. Te dou dois reais. Não, Leleto, ele não quer ir com você. Te dou três reais. Leleto, é três reais, Leleto. Você não... Ih, ele quer mais. Te dou cinco reais. Leleto, Leleto, Leleto. Ih, ele quer metade, então tem que ser mais. Te dou dez reais. Dez reais, Leleto, Leleto, você que... Leleto, Leleto. Dez reais, Leleto. Ah. Ah, você... Aí, vai. Leleto cai. Ah, tá bom. Toma aqui. É, maluco. Dez reais. Você quer sete, Leleto? Ah. Não. Oito? Ah, Leleto. Tá bom, tá bom, tá bom. Depois a gente conversa. Tá, vai lá e eu vou parar. Ah, tá. Leleto, você pode me mostrar o caminho? Porque eu não sei. Eu tô achando que é pra esse lado aqui. Vai, Leleto, me mostra. Você é chato. Você vai ver também. Vou te jogar pra cima. Você é muito chato. Eu vou esfregar agora você no chão. Pronto. Agora tá todo sujo. Pronto. Oi. Achou alguma coisa? Não. Mas o Leleto, ele não fala comigo. O Leleto, ele... Ih, não fala... Cadê? Deixa eu falar com ele. Me dá aí. Não. Leleto! Você quebrou a perna do... Leleto, você tá bem? Você machucou o Leleto. Foi sem querer. Eu te dou um real. Ele... Leleto, você tá bem? Fala comigo. Leleto! Leleto, você tá bem? Fala comigo, Leleto. Leleto! Leleto! Ufa, Leleto. Pensei que você tinha morrido, caramba. Ele tá bem. Esse Leleto aí, ele é muito chato. Por quê? Sabe por que ele não falou com você? Você tem que tratar ele bem. Pera aí. Por que ele tá meladeado aí? Não sei. Não sabe? Leleto, o que é... Você não fez isso com o Leleto. E eu? Leleto, ele fez... E isso da... Você maltratou o Leleto. E eu? Leleto, sem você... Não, nunca faria isso com o Leleto. Você... Eu vou enfiar esse negócio na sua cara. Não vai nada. Vai enfiar o quê? Leleto... Tá bom, Leleto. Depois eu resolvo com ele. Mas primeiro leva a gente pra casa, tá? Pra onde? Pra lá? Tá. Leleto falou que é pra lá. Ai, tá bom. É pra lá. Leleto... Leleto não gosta de porco. Não? Não. Pronto, pronto, Leleto. Tem que fazer o Leleto ficar bem. Vamos, Leleto. Me mostra o meu caminho. Esse Leleto aí, chato. Leleto... Leleto feio. Dá pra você parar? Pra cá eu já fui. Não tem nada. Leleto... Leleto falou que é pra cá. Não. Não. Se Leleto falou, é verdade. Não. É pra cá. Leleto... Leleto falou que é pra cá. Não. É pra cá. Leleto avistou algo. O quê? Leleto? Essa não é minha casa. Leleto disse que nunca viu essa casa aqui. Tem um porco perto do Leleto. Leleto não gosta de porco. Sai, porco. Então. A gente podia ir ali e perguntar se ele sabia onde você mora. Não sei. Deixa eu ver. O que você acha, Leleto? Leleto falou que é perigoso. Porque ele nunca viu essa casa aqui. Ah, não. Me importa. Não, não, não. O Leleto falou que... O Leleto falou que não gosta de falar com o desconhecido. Não interessa. Se o Leleto ficar falando toda hora, eu vou jogar ele na água. Tá bom, Leleto. Fica quietinho, tá? Eu sei que você tá com medo. Eu sei. Eu sei. Eu também tô com medo. Tá bom, Leleto? Prozido, você tá vendo isso? É, é um negócio de... Pra não passar, né? Eu acho que não é pra passar. Então, Leleto... Ah, você quer... Ah, Leleto quer ficar aqui. Tá. Leleto, fica aqui. Tá bom? Não sai daí, não, Leleto. Ai. Aqui, ó. Sangue. Não, isso não pode ser sangue. Ah, Prozido. Ah. Cadê o Leleto? Ele tá aqui? Leleto! Cadê o Leleto? Leleto! Cadê você? Morreu. Ih, morreu um caramba. Tá louco? Leleto. Ele tá por perto. Eu sei. Ai, que droga. Tá, depois eu vou atrás do Leleto. Bom, essa casa aqui, o Leleto falou que ele não conhecia essa casa aqui. Então, quer dizer que é uma casa nova. Mas uma casa nova que tá interditada... Hum... E tem... Sangue! Agora que eu percebi que tem sangue. Ai, eu não vou aí, não. Vai, sim. Vai comigo. Vai comigo. E aquele porquinho... Aquele porquinho ali tá estranho. Ih, foi ele que comeu o Leleto. Não, você não comeu o Leleto! Devolvi! Eu quebrei a casa. Ah, deu pra perceber. Ah! Ah! Ai! O que que é aquilo? Não sei. É uma... Estalta? É uma estalta. Ai! Ai, tem mais coisa lá. Tem mais coisa lá. Ai, tem, tem. Próximo jeito, caramba. Deixa eu ver. Vê, 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 vê. Shhh! Ai! Será que o Leleto... Ai, eu tô com medo. Leleto, você tá aí? Eu vou entrar. Não, você não... Você vai entrar, tá louco? Eu vou. Você acha que tá abandonado isso aqui? Não sei. Mas eu vou. Tá, vai. Eu vou atrás de você. Em busca do Leleto. Leleto? Ai. Ui, Próximo. Tem muito sangue. O que aconteceu aqui? Ai, o palhaço. Eu tenho medo de palhaço. Eu tô arrepiado. É, parece que não tem nada. Só sangue. Tem um livro. O que será que tá escrito aqui? Hum, tá escrito em japonês. Lê. Eu não sei ler em japonês. Lê. Tá. Tracinho, bolinha. Bolinha, flecha, tracinho. Não é assim. E como é? É assim, ó. Pronto. Sim. Sim. Eu acho que tem alguma coisa errada. Tem, tem algo muito errado. Enquanto. O que? Sai, sai de fininho. Ah, eu acho melhor a gente ir embora, né? Finge que nada aconteceu. Eu, 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 eu preciso. Sim. Fecha essa porta aqui. Tchau, casa. Tchau, casa. Leleto. Ai, caramba. Corre, corre. Ai, o Leleto tá aqui. Vamos, Leleto. Vamos, correr. Vem logo.